Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. A transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Muito bem, nós chegamos a mensagem de número 50, que tem por título O Governo do Espírito. E nós lemos hoje Gênesis capítulo 24, versículo 3, é isso? Vamos dar uma olhada de novo, versículo 24, versículo 2, é isso? Versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía. E outra versão diz que administrava todos os seus bens. E esse espírito, esse servo mais antigo da casa, representa, prefigura o espírito. O espírito hoje, depois que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou e executou o seu ministério aqui na terra, completando a obra redentora para nos resgatar de volta para Deus. E ainda do seu lado, fluiu sangue e água, sangue para a nossa redenção e água para nos dar a vida de Deus, a todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Então, nós que cremos em Jesus, nós somos regenerados, isto é, nascemos de novo com uma nova vida, a vida de Deus, a vida divina. E a partir desse momento, então Deus manda a promessa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e ali acontece a inauguração da Era da Igreja. E a Era da Igreja é exatamente também a Era do Espírito, porque o Espírito foi enviado pelo Pai como a benção, também o Espírito de poder para a Igreja poder executar a sua tarefa aqui na terra. E a tarefa da Igreja é principalmente pregar o Evangelho, o Evangelho completo, o Evangelho do Reino. E o nosso Senhor, Ele veio aqui na terra, Ele foi o primeiro semeador, e semeou a semente do reino, a semente da vida aqui na terra. E a Igreja agora dá continuidade a esse trabalho, debaixo do governo do Espírito. Portanto, irmãos, nós não estamos aqui fazendo o que bem entendemos, como Moisés falou para o povo de Israel, no deserto, aqui vocês, cada um faz o que bem entender, mas quando entrarem na boa terra de Canaã, vocês não vão fazer o que vocês bem entendem, vocês vão fazer de acordo com a vontade, segundo a palavra de Deus. Então, assim, nós também, hoje, nós temos que aprender que é o Espírito que tem total autoridade na Igreja, o Espírito é que governa a Igreja, e nós temos que dar liberdade para o Espírito. A degradação, já no final do primeiro século, entrando para o segundo século, eu venho relatando para vocês, é exatamente a perda dessa sensibilidade de que o Espírito é quem governa todas as coisas. Então, eu faço uma pergunta para todos vocês, como o Espírito governa a Igreja? Como o Espírito administra os bens de Deus, o Pai, aqui na Terra? Você tem ideia? Nós lemos no passado muitos livros que falam a Igreja precisa dar liberdade para o Espírito, ter autoridade do Espírito Santo na Igreja. Mas isso é muito abstrato. Como é que nós deixamos o Espírito ter liberdade e governar a Igreja? Graças a Deus, irmãos, pelas nossas últimas experiências, nós percebemos que o Espírito governa a Igreja, dá direção para a Igreja, administra os bens da Igreja, é pela palavra. Amém! Estou certo ou não? Amém! Falar que vamos dar liberdade para o Espírito, vamos deixar que o Espírito tenha autoridade na Igreja, vamos deixar que o Espírito governe a Igreja, tudo é muito abstrato. Mas graças a Deus, nós começamos a entender que Deus fala através do Espírito. E quando Deus fala através do Espírito, é para o Espírito realizar, executar a obra de Deus, através da palavra. Então, se você quer ter o governo do Espírito na Igreja, você precisa prestar atenção, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas, traz direção, traz o governo do Espírito, e traz o quê? Traz Deus fazendo a vontade dEle por meio da Igreja. Então, é isso que nós precisamos ter essa clareza. E eu não vou alcançar, irmãos, vocês podem ficar preparados, que eu não vou alcançar de falar isso. Porque a origem da obra de Deus é a palavra. Se você tirar a palavra, Deus não tem mais o que fazer aqui na Terra. A origem é a palavra. É por isso, irmãos, que Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que você ensina por parábola? Não é isso? Por que você ensina por parábola? Por que não fala diretamente, claramente para todos? Jesus quer mostrar que se a obra do Espírito precisa começar pelo Espírito. O homem natural não entende se não for pelo Espírito. O homem precisa do Espírito para entender o que o Espírito diz às igrejas. Então, por isso, de um lado, a obra de Deus é feita por meio da palavra que o Espírito fala instantaneamente para a igreja. Vocês entendem que existe a palavra constante, permanente, que é o Logos. a palavra de Deus constante, que é válido para todo o tempo. Mas também existe a palavra instantânea, que é rema. Então, é para atender à necessidade daquele momento. Então, graças a Deus, nós temos a palavra constante, que está na Bíblia, e nós temos a palavra rema, que Deus fala através do Espírito em cada tempo. A palavra rema está relacionada ao tempo, porque é a palavra instantânea, é do instante. É o que o irmão Dong falava no passado de presente verdade. Vocês se lembram disso? O irmão Dong falava muito da presente verdade e também da palavra atual. Vocês se lembram? E hoje nós estamos completando com mais um termo, que é a palavra profética, usando o segundo a Pedro, capítulo 1. Então, tudo isso é a mesma coisa. Nós precisamos da palavra Logos de Deus para estabelecer todos os fundamentos e princípios, mas nós precisamos da palavra rema de Deus, ouvir o que o Espírito diz às igrejas de uma forma viva e instantânea, para você saber qual a direção do Espírito e qual é a vontade de Deus para esse momento, não é mesmo, irmãos? Por isso, irmãos, tem duas coisas. A primeira, a importância de fazer a obra de Deus é a palavra. A palavra é a origem de Deus realizar a sua obra. palavra, mas essa palavra cai como semente e toda semente precisa de terra, toda semente precisa de solo para poder brotar e crescer, não é? E esse solo é o nosso coração. Então, de um lado, Deus fielmente está mandando para nós, irmãos, somos um grupo privilegiado. Deus está fielmente nos mandando todas as semanas a palavra do reino, a semente está caindo. Mas, onde, para onde está caindo essa semente? Está caindo no seu coração. Então, que tipo de coração você tem? Vocês entenderam? Então, de um lado, vamos cuidar da semente, vamos apreciar a palavra do Espírito, vamos amar a palavra do Espírito. Em segundo lugar, irmãos, vamos preparar o nosso coração. Por isso que, quando perguntaram para Jesus, por que fala por parábolas? Aí, Jesus falou assim, versículo 13, Mateus 13, versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas, por quê? Vendo, não vem. e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Quer dizer, já que a palavra é do Espírito, a revelação vem pelo Espírito. O homem natural não entende. O homem natural não pode entender. Por que? Não vem do homem natural, não vem da mente natural. Não é o intelecto do homem que consegue fazer entender. Então, por isso, Jesus falava em parábolas. versículo, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Esses homens naturais que acham que podem, que recebem muitas palavras filosóficas, muitas palavras de curiosidade religiosa, e eles pensam que a palavra do Espírito podem entender também dessa maneira natural. Não podem entender, não podem entender. Então, eu e você, irmãos, precisamos apelar para o Espírito. Se o Espírito não te revelar, você não vai entender. Porque a palavra é do Espírito. ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Você pode estar presente, ouvindo, vendo tudo isso, você não vai perceber nada. Por isso, irmãos, vamos tornar o nosso coração adequado para Deus poder falar conosco. porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido. Outras versões podem falar que o coração deste povo está gordo, tem gordura. Se acha suficiente, se acha muito forte, se acha que sabe todas as coisas e não precisa do Espírito, não precisa se humilhar, irmãos, pessoas assim não vão receber a revelação. E para ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quer dizer, será que Jesus não queria que eles fossem curados? Queria, mas tinha que ter coração correto. Deus não vai dar cura para quem não tem coração correto. Bem-aventurado vós, eu vou dizer para vocês todos, bem-aventurado vós, porém os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Vocês tem olhos que veem e vocês tem ouvidos que ouvem, porque vocês estão recebendo isso pelo Espírito. O Espírito está dispensando a sua palavra e vocês também através do Espírito recebem a palavra com o coração correto. Então, essa é a primeira parábola. Mas, infelizmente, eu falei, mostrei na história da igreja para vocês que já no tempo de Paulo, nos seus últimos anos, ele já enfrentava muitos problemas com outros ensinamentos. E esses outros ensinamentos, eu disse para vocês, que começaram com um precedente aberto pelos judeus crentes, judeus que creram no Senhor, provavelmente, eram da seita dos fariseus. era um partido que defendia, os fariseus faziam parte de um partido que defendia o rigor da observância da lei. É uma observância literal da lei. Então, eles eram muito rigorosos e essas pessoas também creram em Jesus, só que quando Paulo foi para a terra gentia pregar o Evangelho e muitas igrejas foram levantadas por Paulo pela misericórdia do Senhor, porque Deus usou muito Paulo, e a revelação foi aberta do plano de Deus, da economia de Deus, se abriu para nós, graças a Deus, e ele pregava o Evangelho e o Espírito era com ele, não é isso? Porque a palavra que ele pregava era a palavra do Espírito, era o Evangelho que saía com o poder e assim muitas igrejas foram levantadas e isso suscitou muita inveja desses judaizantes que o chamam de judaizantes porque são judeus crentes e que não concordavam que Paulo pregava no meio dos gentios que bastava ter fé em Cristo que precisava além de ter fé em Cristo precisava da prática da circuncisão e também da prática de guardar a lei de Moisés e Paulo falou se vocês voltarem para a observância da lei voltarem para as obras da lei vocês estarão tornando nulo o trabalho de Cristo a cruz de Cristo foi em vão então assim então essa é a batalha no início então eles corriam atrás onde Paulo pregava nas igrejas dos gentios foram para Galáxia foram para Ásia Menor foram para Macedônia foram para Caia e pervertendo o Evangelho de Deus e assim irmãos veio Satanás é muito sutil veio uma segunda oferta de ensinamentos vocês entenderam Deus planejou para a igreja ter apenas uma única fonte da palavra essa única fonte da palavra produzia a obra de Deus e produziria a obra de Deus e produziria a unidade do corpo de Cristo mas Satanás sutilmente trouxe uma oferta de uma palavra dos judaizantes pode ser que uma boa parte não vá atrás dessa palavra mas o precedente aberto para isso que pode haver uma alternativa não há apenas uma linha da palavra ortodoxa irmãos isso já fez mal isso abriu uma porta mais tarde entrou toda toda sorte de ensinamentos e vocês sabem que os judeus tem uma riqueza de histórias de curiosidades por quê? porque os judeus além de observar a Torá escrita Torá escrita é o Pentateuco de Moisés o que Moisés escreveu nos seus cinco livros só que ao longo dos séculos eles tinham assuntos porque a lei de Moisés se tornou a constituição de uma nação e quando havia quando aconteciam os problemas jurídicos para resolver e que o Pentateuco não conseguiria definir os detalhes da lei então eles tinham um grupo de rabinos e também de mestres da lei que faziam definições para detalhar e aplicar e surgiam então as jurisprudências vocês estão me entendendo? e com isso eles chamam de Torá escrita Torá falada quer dizer os mestres da lei para detalhar para aplicação naquele momento por algum caso específico e eles aplicavam e isso virou Torá por tradição falado um vai passando por outro e então há muitas histórias no meio de Israel o povo de Israel muitas histórias histórias sobre todos os personagens da Bíblia e isso tudo se tornou a riqueza de cardápio para virar um outro ensinamento por isso que quando Paulo passou por Éfeso falou para Timóteo depois saiu da prisão romana falou para Timóteo Timóteo deixei você em Éfeso para advertir e demonstrar essas pessoas para não falarem diferentemente porque eles estão apresentando a genealogia sem fim estão apresentando fábulas mitos judaicos quer dizer estão dando fazendo uma oferta de uma diversidade de coisas isso abriu porta irmãos para heresias abriu porta para esoterismo da época abriu porta para gnosticismo então as coisas foram entrando entrando então hoje irmãos hoje é o resultado de hoje a nossa cristandade hoje tem um hiper mercado de alternativas de ensinamento tem ou não tem? tem de todas as categorias que atende a coceira de ouvidos de qualquer um mas graças a Deus Deus nos trouxe de volta Deus restaurou na igreja em Filadelfa irmãos a palavra profética e nós estamos experimentando principalmente irmão nesses últimos anos quatro cinco anos a palavra está fazendo grandes coisas entre nós a palavra parece que detona um processo quando a palavra é falada destranca um processo e faz acontecer as coisas irmãos disso nós somos testemunhas somos testemunhas porque nós retornamos a única fonte da palavra mas os os pais apostólicos infelizmente né eu vou dizer aqui ó meu esboço o efeito da nova ordem clerical clero leigos isso não tem na bíblia irmãos isso eles copiaram do judaísmo porque no judaísmo na verdade Deus queria que todas as doze tribos fossem sacerdotes mas eles tiveram problema na confecção do bezerro de ouro vocês sabem disso Deus então separou a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdotes no princípio no coração de Deus não era isso então esses do novo testamento de certa forma copiaram esse modelo então na igreja vamos ter uma classe de sacerdotes e levitas e vamos criar uma classe dos leigos que não entendem nada da bíblia das coisas de Deus tá então irmãos isso fez um mau tremento o Inácio Inácio bispo de Antioquia através de seu arranjo fortaleceu o episcopado evidentemente para evitar divisões na igreja ele teve boas intenções ele teve boas intenções por quê? porque quando morreu João não surgiu mais outro apóstolo por quê? já no final de João irmãos muitos já não davam valor para a palavra profética tanto é que vocês viram a história do diótrefes certo? que ele não só não dava acolhida aos missionários que vinham da parte de João para pregar evangelho para levantar igrejas para edificar igrejas ele não só acolhia ele expulsava da igreja quem acolhia então você imagina que naquele tempo já começaram o desprezo pela palavra profética e João morreu não se viu nenhum apóstolo levantado não se viu uma palavra que alimentasse dessa direção para todas as igrejas então Inácio um dos bispos já é uma coisa errada bispos e presbíteros na bíblia são a mesma coisa presbítero é a sua pessoa anciã madura pelo menos relativamente e bispo é episcopo episcopos quer dizer é supervisor está em cima supervisionando então a sua função é a mesma pessoa e a sua função todavia eles tiveram que criar essa hierarquia colocando os bispos acima dos presbíteros irmãos esse precedente abriu precedente então para hierarquia e clericalismo isso fez um mal danado inicialmente ele teve boas intenções para evitar divisões na igreja aí cada bispo cuida da sua região da sua província as suas igrejas para a gente manter unidade mas irmãos toda vez que o homem põe a sua mão humana ainda que tenha boas intenções irmão de boas intenções na degradação está cheia não pense que você tem boas intenções isso basta não não podemos meramente ter boas intenções nós precisamos seguir a direção do espírito por mais nobres que sejam as intenções humanas a interferência da sabedoria humana interfere e danifica a ordem de deus tá eu usei a palavra de ender miller a nova ordem das coisas não impediu o aparecimento das divisões heresias e o surgimento de falsos mestres ainda que a intenção de inácio era boa mas ele não conseguiu evitar esse surgimento de 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 divisões heresias e falsos mestres de fato andré miller na página 198 de fato a carne até no mais genuíno genuíno não é falso cristão no mais genuíno e dotado cristão cheio de dons uma pessoa dotada né pode se manifestar a carne pode se manifestar até no irmão mais maduro você não pode descuidar certo porém quando o espírito de deus está agindo com poder e quando a autoridade da palavra autoridade da palavra é reconhecida o remédio também está ao alcance o mal será julgado em humildade e fidelidade a cristo portanto irmãos é tão importante a gente enxergar e apreciar a autoridade da palavra porque a autoridade palavra do espírito é a autoridade do espírito e a autoridade do espírito irmãos é o governo do espírito o governo do espírito é o espírito administrando todos os bens do pai na igreja tá solução qual solução a palavra que o espírito diz as igrejas essa é a solução é ou não é então por isso que no final de apocalipse 2 3 no final da carta a cada igreja a solução é quem tem ouvidos para ouvir o que o espírito diz as igrejas ouça o que o espírito diz as igrejas irmãos essa é a solução portanto irmãos o remédio simples para sair da degradação irmãos é voltar-se para a palavra poderosa do espírito irmão por mais que eu seja inteligente por mais que eu seja capaz de manipular a palavra de Deus o conhecimento irmãos uma boa intenção minha pode arruinar a igreja eu tenho que ser fiel ao espírito fiel ao espírito o espírito tem que ter liberdade o espírito tem que ter autoridade o espírito tem que governar a igreja não sabedoria humana Andrew Miller por isso que ele eu dou graça a Deus por esse homem esse homem sabe quando que ele ele viveu acho que em 1800 e alguma coisa 1800 e pouco 1800 e pouco muita coisa não tinha sido restaurada ele já tinha essa visão ele escreveu na página 14 ele fala assim os tesouros da palavra profética estão destrancadas para os que habitam dentro de sua casa da igreja da igreja em Filadélfia irmãos como é que ele descobriu isso como ele descobriu que a decadência a partir de Éfeso a igreja Éfeso e Esmina foi a falta da palavra do Espírito como ele sabia disso como ele sabia que só em Filadélfia seria restaurada a palavra profética que Deus destrancou Deus tirou a tranca tirou o cadeado e abriu porque aquele que está na igreja em Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha que se fechar ninguém abre então irmãos nosso Senhor ele destrancou a palavra profética portanto irmãos quase 20 séculos sem a palavra profética degradação mais degradação mais degradação chegou na era medieval irmãos foi feio demais aquilo eu na verdade se visse na era medieval não queria pertencer ao cristianismo coisa mais feia aquelas coisas que eles faziam irmãos é opinião humana totalmente o homem que estava inventando coisas mas irmãos graças a Deus que eu vivo no tempo de hoje o Senhor foi restaurando 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 por meio desses séculos irmãos nós realmente eu realmente tenho que dar graça a Deus que eu vivo nessa época e as palavras estão destrancadas e essas palavras irmãos como comprova que essa palavra é profética eu vou falar depois os irmãos de Tessalônica acolheram essa palavra como palavra de Deus não de homens Paulo falava com eles e eles acolheram como de Deus e a palavra operou eficazmente neles os que creram então a palavra só opera em quem crê se você não por isso que Jesus fez muita questão de falar em parábolas porque se você não tem um coração que crê essa palavra não vai funcionar e você vai dizer que não funciona mas se você crê essa palavra vai funcionar então os Tessalonicenses isso está em 1 Tessalonicenses 2, 13 esse é o versículo que o amigo sabe de cor não é amigo? não é? sabe de cor não é? quando eu falei de coração gordo não é você tá? em segundo livro de crônicas capítulo 20 e 20 vocês conhecem essa história cride no Senhor vosso Deus estareis seguros estareis seguros cride nos seus profetas e prosperareis é fácil você falar nisso disso numa bonança mas eles estavam num aperto entre vida e morte eles estavam debaixo da ameaça dos filhos de Amon e de Moab e também não é? e eles estavam cercados certo? o rei Josafá não sabia mais o que fazer apelou para o povo todo orar e jejuar e ali aparece um profeta e o profeta fala não fique em cometo essa batalha essa peleja não é vossa essa peleja é do Senhor ele vai vencer essa peleja por isso irmãos aí vem essa palavra crede no Senhor vosso Deus estarei seguros crede nos seus profetas e prosperarei irmãos o Senhor faz questão de dizer crer no Senhor todo mundo fala que crer mas é difícil crer da boca daquele que o Senhor usa como canais vocês entenderam? é muito fácil todo mundo fala eu creio no Senhor tem gente que fala eu não sigo homens como se fosse uma grande coisa não sigo homens irmãos Paulo não fala assim para o Timóteo você que tem seguido de perto o meu ensino o meu procedimento irmão nós a gente segue sim não fala essa besteira eu só sigo Deus não sigo homem então você vive nas nuvens você vive não sei aonde porque na igreja nós temos a liderança nós temos o canal não é isso? que o Senhor fala ó Senhor Jesus então por isso é importante a gente identificar quem está sendo usado pelo Espírito para falar por Deus Jeremias 23 vamos abrir a Bíblia em Jeremias 23 Senhor Jesus Jeremias 23 vocês conhecem bem esse versículo 28 como diz o profeta que tem sonho conte como apenas sonho seja fiel você teve um sonho conte como sonho mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade vocês irmãos entenderam existem duas coisas tem gente que fala olha eu sonhei isso aquilo eu tive uma uma revelação uma imprita o Senhor falou isso mas tem gente em quem está a palavra de Deus é diferente aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra em verdade com verdade não mistura a minha palavra com outras coisas não fica enchendo linguiça com o seu conhecimento seja fiel naquilo que eu quero falar e fale a minha palavra com verdade aí ele pergunta assim que tem a palha com trigo diz o Senhor irmãos a palha muito bem que você poderia né inferir aqui o joio vira uma palha não vira depois que o trigo dá fruto fica arqueado não é isso o cacho se torna cada vez mais humilde e você quando mexe assim esmaga tira semente do trigo sai do trigo sai trigo sai semente mas do joio você faz assim é palha palha não tem nada então irmãos por isso é importante a palavra identificar onde está o canal do Senhor e toda palavra irmãos tem que ser toda palavra tem que ser confirmada para começar em 2 Pedro capítulo 1 por isso estou dizendo para vocês ter paciência comigo porque eu não vou parar de falar isso não é para os próprios bem da igreja 2 Pedro 1 19 temos assim tanto mais confirmada a palavra profética então a palavra profética ela sempre é sempre confirmada uma palavra que vem de Deus uma palavra que vem do Espírito que não for confirmada não é de Deus não é do Espírito então assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações nós estamos seguindo a palavra profética nós temos direção nós temos luz nós temos referência sabemos para onde vamos e essa candeia vai nos levar até a alva até o sol nascer até a vinda de Cristo aleluia se você quiser seguir outra direção siga mas eu quero seguir essa direção até que o dia clareie João 5 36 dá uma olhada evangelho de João 5 36 mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o pai me confiou para que eu as realizasse essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o pai me enviou como Jesus conseguia provar aos judeus que cobravam dele um sinal de que ele realmente era um profeta enviado de Deus ele falou são as próprias obras quando esse profeta fala essa palavra realiza a obra de Deus e quem realiza a obra de Deus não é o homem não era o homem Jesus era o próprio pai que realiza então o pai com as obras que o homem realiza que na verdade o próprio Deus realiza prova que essa palavra é profética vem de Deus e que o enviado vem de Deus vem de Deus atos 2 22 atos 2 22 varões israelitas atendei a estas palavras Jesus o nazareno varão aprovado por Deus ele o enviado de Deus e aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis vocês sabem que quem é enviado de Deus Deus confirma com a obra de Deus com sinais prodígios irmãos nós estamos experimentando isso nos nossos dias Marcos 16 vocês sabem muito bem livro de Marcos 16 faço questão de juntar esses versículos todos juntos Marcos 16 20 que diz o que e eles tendo partido pregaram em toda parte em Belém no Distrito Federal Bebedouro em São Paulo a ponto de essa pessoa dizer vocês brotam da terra vocês pregam em toda parte irmãos está acontecendo isso entre nós não é isso e aí o que aconteceu cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam essa pessoa que alguém orou por ele em Belém depois alguém orou por ele no Distrito Federal alguém orou por ele aqui em Bebedouro em Teor de São Paulo alguém orou por ele aqui em São Paulo sabe qual o resultado eles estavam fazendo o Seap em Fozio com a sua agora a palavra profética tem poder ela faz a obra de Deus ontem na reunião com os co-portores nesse Isaias de Filipe eu usei Isaías 40 não usei Douglas vamos abrir Isaías 40 nossa Bíblia e a partir do versículo 9 capítulo 40 versículo 9 tu ó Sião que anuncias boas novas sobe ao monte alto quem é Sião? está falando com quem essa profecia? eu quero acreditar que a igreja de Filadélfia é Sião eu quero acreditar que esses que estão na igreja de Filadélfia com o coração correto tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas praticam a palavra do Senhor esses são Sião porque Jerusalém é uma cidade toda e Jerusalém representa toda cristandade todos os cristãos mas existe uma parte que é chamada de fortaleza de Sião ou fortaleza de Davi e Sião defende o reino e nós somos aqueles que estão preocupados com o reino não estamos apenas preocupados com o nosso comer beber vestir nossos negócios nossa boa vida conforto compra mais apartamento mais mansões mais iate mais casa de campo não estamos preocupados com isso nós estamos preocupados com o reino de Deus e o reino de Deus exige luta quem quer correr esse risco quem está disposto a se expor para essa luta você sabe que inimigo ataca não é irmãos por isso que eu uso aquele versículo que Paulo fala em atos 20 em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo minha vida não tem muito valor se não viver para completar a carreira que o Senhor me deu se não viver para completar o ministério que o Senhor me deu para testemunhar o evangelho da graça não é? não tem sentido mesmo que eu ganhe o mundo todo não é isso? ganho o mundo todo e perco minha alma o que valeu? quando eu parti desse mundo não levo nada no caixão muitos pensam que leva põe ouro põe tesouro no caixão não leva nada Senhor Jesus então irmãos vamos vamos lutar pelo reino ó Sião como é que se luta como é que se luta na fortaleza de Davi pelo reino anunciar vocês co-portores vocês co-portores estão lutando pelo reino vocês estão anunciando as boas novas de um alto monte irmão nós éramos todos agentes secretos dez anos atrás alugávamos um prédio um local de reuniões e tal e a gente nem colocava uma placa e carregava a bíblia debaixo do braço quando chega determinada hora entravam todo mundo cantavam um pouco a vizinhança esse deve ser um grupo de evangélico cristão então não sabemos quem é não tem placa não tem nada aí depois que termina a reunião sai e acabou então nós éramos os agentes secretos ninguém sabe de onde e nós pouco influenciávamos influenciávamos a sociedade eu sempre questionei isso ao senhor eu falei para o senhor senhor nós temos a palavra no tempo que o irmão Dong estava à frente não faltou palavra o ministério da palavra entre nós é verdadeiro e rico nos deu direção naqueles 40 anos ou não nós éramos a igreja de Filadélfia em consolidação mas nós éramos escondidos como é que nós vamos fazer o trabalho de Deus vamos terminar essa era desse jeito escondidos eu sempre questionei ao senhor senhor será que o senhor vai fazer um milagre um dia porque naquele tempo a mídia para mim era só televisão comercial eu pensava será que um dia a Globo vai nos ajudar para divulgar o evangelho do reino com os canais com o seu canal de televisão aí sim nós vamos chegar para o mundo todo mas eu não quero a Globo cinco anos atrás o senhor abriu o milagre da comportagem dinâmica continuamos continuamos pequenos continuamos um pequenino rebanho continuamos o número insignificante de membros perto dos grandes grupos não temos poder financeiro não temos recursos humanos mas irmãos aprove ao pai nos dar o seu reino e o milagre aconteceu os grandes grupos não estão nas ruas para posso orar por você mas esse pequenino rebanho hoje está em todo lugar nós temos pouco mais de hoje 300 comportores dinâmicos nas ruas mas parece que nós temos milhares porque as pessoas encontram a gente em todo lado é o senhor multiplicando o efeito e aí surge o que? surge a avança jovem fazendo um trabalho mais completo ainda porque a avança jovem tem a frente da batalha e também tem a retaguarda tem a rede de cuidado dos jovens e tem o lado graças a Deus da Embacabal os jovens fizeram eles fizeram um evento de avança jovem lá eles foram captar alguns jovens nas ruas e uma rua encontraram umas 14 13 14 adolescentes brincando de bicicleta na rua eles pararam aquela molecada toda e fizeram a turma lá os meninos invocarem o nome do senhor e falou para eles repete conosco fala avança jovem eles nem sabiam o que era avança jovem eles gritaram avança jovem avança jovem avança jovem então vocês vão para a reunião de avança jovem agora só que voltem para casa peçam autorização para os pais 13 meninos subiram numa caminhonete desculpe não pode né mas os irmãos foram buscar numa caminhonete colocaram 13 pessoas na caminhonete foi para a reunião do avança jovem mas essas coisas estão acontecendo entre nós e não só avança jovem o expolivro está fazendo né pela misericórdia do senhor né nós ainda pudemos atuar um ano né aqueles lugares que estão fechados mas o expolivro sul não parou e o nosso expolivro sul desce e está prontinho para sair senhor jesus e agora irmãos para completar as igrejas estão saindo semana que vem vai ter um uma fábrica dos vencedores do avança jovem e o césar me falou cadê o césar não estou nela césar está ali ó ele falou assim ele já pediu licença para o para os avanças sêniores né avanças sêniores sair no mesmo lugar não é isso você pediu licença para a prefeitura de montar uma barraca ali posso orar para você na frente da santa casa é isso e encorajando toda a igreja a sair então as igrejas que estão saindo irmãos estão sendo revitalizadas essa semana um um irmão que fica um pouco de manhã parte da manhã ali em sumaré ele veio falar comigo e Pedro está chovendo pessoas eu não paro de atender as pessoas vêm aqui e estão aqui e querem reunir conosco irmão está acontecendo isso eu fiz esse milagre você fez esse milagre não Deus fez esse milagre é de Deus nossa vamos acabar de ler vamos acabar de ler aqui tu oceão que anuncia as boas novas sobre ao monte alto Deus nos colocou no monte alto a gente estava escondido nos prédios e ele agora nos colocou em evidência estamos no monte alto tu que anuncia as boas novas a Jerusalém sião anuncia boas novas a Jerusalém vocês entenderam sião somos nós temos que anunciar irmãos para todos os cristãos toda Jerusalém é nossa responsabilidade por isso que nós publicamos livro pela editora Árvore da Vida por isso que nós temos Instituto Vida para Todos para levar essas mensagens para todos por isso que nós temos comportores que levam esses livros para todos por isso nós temos CIAP preparando nós temos o que? nós temos Avança Jovem levando também essas boas novas irmãos nós graças ao Senhor nós estamos cumprindo aqui essa profecia né está dizendo assim ergue a voz fortemente ergue a voz fortemente levanta não não temas e dize a cidade de Judá eis aí está o vosso Deus a vinda do Senhor está próxima vamos acordar sair desse entorpecimento da passividade vamos mudar de estado dá tempo de ser vencedor eis que o Senhor vosso Deus virá com poder é a vinda do Senhor e o seu braço dominará o reino ele vai reinar ele vai dominar sobre toda essa rebeldia que está aí hoje eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa irmãos Deus você hoje você hoje está deixando a sua vida de lado seus interesses de lado lutando pelo reino se sacrificando não é isso dia e noite vivendo intensamente essa vida trabalhando para pregar evangelho não é isso edificar a igreja cuidando hoje eu sei que na rede de cuidados na central de acolhimento e distribuição eu estou sabendo que algumas irmãs que estão tão empenhadas em fazer esse trabalho essas irmãs o marido está reclamando que não tem mais almoço em casa o Iodeu porque essas irmãs estão o dia inteiro telefonando cuidando das pessoas é Humberto ainda tem almoço em casa mais ou menos ó Senhor Jesus que coisa boa né que coisa boa não é não é por preguiça de fazer almoço não porque não dá mais tempo de cuidar das pessoas por isso irmãos bem-aventurado quando o Senhor vier achar fazendo assim alimentando os nossos conservos o Senhor dará o galardão o Senhor dará recompensa irmãos esse princípio de galardão princípio de vencedores princípio de recompensa essa luz só tem na igreja se você tirar essa luz irmãos a Bíblia fica incompreensível graças a Deus nós temos essa luz de galardão de recompensa não é para eles tudo é a mesma coisa ou pede a salvação ou a igreja toda vai ser arrebatada entendeu irmãos então não tem incentivo nenhum aleluia com ele está o galardão aí versículo 11 para terminar aqui nesse esse Isaías 40 como pastor irmão Deus quer pastorear como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam ele guiará mansamente que coisa mais bonita do que essa cheio de amor cheio de carinho irmãos é assim que Deus olha para os seres humanos olha para a sua igreja Deus quer através da igreja cuidar das pessoas ó Senhor Jesus por isso eu quero dizer para vocês o seguinte onde eu quero chegar com tudo isso eu quero chegar a vocês de que de que esse este é o único ministério da nova aliança satanás através dos judaizantes abriu um precedente veio uma oferta de uma infinidade de ensinamentos portanto uma infinidade de ministérios ministérios servi sabia ministério você tem uma linha de ensinamento então você tem um ministério para levar as pessoas nessa linha de raciocínio seu mas no novo testamento não tem diversas linhas de raciocínio nem linhas de ensinamento só tem uma linha essa única linha irmãos nós temos o ministério da nova aliança esse ministério da nova aliança está em Efésios 4 versículo 12 dá uma olhada Efésios 4 versículo 12 vou ler versículo 11 também e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos em seguida eu vou usar King James atualizada para a obra do ministério está na King James atualizada para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo irmãos a obra do ministério o ministério é um só Deus só tem um ministério é o único ministério vocês estão me entendendo e esse único ministério visa edificar o corpo de Cristo coopera com Cristo naquela naquela profecia que lhe deu Mateus 16 18 e eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela irmãos Jesus prometeu e hoje irmãos o ministério da nova aliança visa edificar a igreja que Jesus prometeu então esse é o único ministério tá isso quero que fique muito claro para vocês aí quando Cristo versículo 8 por isso diz quando ele subiu as alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens essas alturas irmão para onde Cristo ascendeu essas alturas irmãos é o monte seão celestial a gente está falando de seão o monte seão celestial tá isso está em salmo 68 dá uma olhada salmo 68 versículo 16 porque olhares com inveja ó montes elevados o monte que Deus escolheu para sua habitação o o senhor habitará nele para sempre versículo 18 subiste as alturas levaste cativo o cativeiro recebeste homens por dádivas até mesmo rebeldes para que o senhor Deus habite no meio deles homens para por dádivas então esses homens que somos nós satanás havia nos levado para o seu cativeiro todos nós todos nós pecamos todos nós fomos levados como escravo de satanás mas nosso senhor jesus quando ele morreu ele foi até o hádes ele subiu acendeu ao céu ele levou já naquele tempo você e eu que estávamos cativos por satanás e alguns rebeldes aqui não fala assim e alguns rebeldes alguns de nós não eram muito rebeldes mas o senhor levou o cativo levou cativo o cativeiro e levou as alturas e nos nos colocou no monte cião de Deus você você sabia que você hoje você hoje está assentado em lugares celestiais com Cristo apesar de você hoje estar sentado em uma cadeira aqui no auditório da igreja em São Paulo no Butantan mas na verdade aos olhos de Deus você foi levado por Cristo na sua ascensão a assentar-se nos lugares celestiais ó Senhor Jesus muito bem então esse monte cião é onde Deus habita o terceiro céu e cião representa vencedores da igreja como Jerusalém celestial isso não vou não vou ler aqui Hebreus 12 22 fala sobre isso e Apocalipse 14 de 1 a 5 fala que Cristo estará com os vencedores vivos de pé sobre o monte cião celestial então ele levou na sua ascensão os cativos por Satanás e concedeu dons homens dons aqui fala recebesse homens por dádivas é presente de Deus para a igreja então Deus deu para a igreja homens dotados a igreja para o aperfeiçoamento dos santos quer dizer não existe uma classe clerical que substitua o funcionamento do mesmo membro do corpo de Cristo durante quase 19 séculos ou mais Satanás tentou com clericalismo tentou acabar com a função dos membros do corpo de Cristo mas graças a Deus irmãos Senhor com esse único ministério ele está restaurando através da palavra profética e fazendo com que cada membro da igreja se torne um membro útil e ativo ninguém aqui é leigo e ninguém aqui tem clérigo sobre ele certo todos nós graças a Deus na igreja o Senhor colocou esses homens por dádivas para nos aperfeiçoar nós temos em cada região cooperadores nós temos em cada igreja irmãos maduros eles estão aperfeiçoando os irmãos estão aperfeiçoando os santos ninguém está substituindo ninguém nós temos que fazer com que todos funcionem até um ano atrás na prática nós tínhamos gente na frente da batalha co-portores nós tínhamos avança jovem tínhamos irmãos saí e tal mas não não tinha gente na retaguarda mas agora nós temos chance ninguém precisa ficar parado ninguém precisa ficar inativo não precisa reclamar mas aqui na minha região não tem co-portores não precisa ter medo você também pode sair você também quando vai para a padaria pode orar para uma pessoa pegar um contato e começar para sentar então tem lugar para todo mundo na igreja tem função para todos os membros do corpo de Cristo estamos sendo aperfeiçoados todos os santos estão sendo aperfeiçoados para para o que? para a obra do ministério e qual é a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo ó Senhor Jesus vou ter que simplificar um pouco a minha palavra por isso irmãos e esse único ministério você sabe que ministério é esse? hein? esse único ministério é o ministério da nova aliança vamos abrir a nossa bíblia em 2 Coríntios 3 2 Coríntios 3 2 Coríntios 3 o Senhor está usando os incapazes quem se julga muito capaz não serve para esse ministério nesse ministério não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós irmão, nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa planejar alguma coisa projetar alguma coisa como é que é? desenhar algum projeto irmãos nós não temos capacidade nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós irmão, nesse ministério nada parte de nós parte do Espírito tudo tem que partir do Espírito nós somos seus cooperadores pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus quando o homem julga muito capaz tentar organizar a igreja com episcopado fortalecer a autoridade dos bispos para que não tivesse não causasse divisão na igreja irmãos isso é a suficiência humana quando o homem se julga capaz de organizar-se tem suficiência para realizar a obra de Deus entre aspas o Espírito tira a mão irmãos nós não queremos fazer isso nós não queremos afugentar o Espírito o Espírito que nem uma pomba se você força por outro caminho que não é do Espírito ele sai de cena deixa você fazer irmão graças a Deus nós temos visto o Senhor o Espírito trabalhar entre nós e que Espírito eu não terminei aqui e o qual Deus o qual nos habilitou para sermos ministro de uma aliança irmão não é pela capacidade não é pela nossa suficiência mas Deus nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança não da letra mas do Espírito não é conhecer muita letra sem falar muitas mensagens eu tenho eloquência eu quero dar muitos ensinamentos não é da letra mas é do Espírito porque a letra mata mas o Espírito dá vida então esse ministério é do Espírito e se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel bom eu não vou ler isso aqui para não versículo 8 como não será de maior glória o ministério do Espírito irmãos o único ministério é o ministério do Espírito o título da mensagem o governo do Espírito o Espírito tem que ter liberdade em governar o Espírito tem que ter liberdade em ter autoridade na igreja ele tem que ter liberdade para operar fazer o que ele quer na igreja por isso irmãos o ministério é do Espírito não é seu ministério é do Espírito por acaso Deus habilitou você para participar desse ministério irmãos que coisa maravilhosa Senhor Jesus e como vivem capítulo 1 voltando para capítulo 1 Coríntios capítulo 1 versículo 12 então já que esses ministros não tem sua capacidade própria eles não vivem adulterando as coisas eles não vivem na sua sabedoria humana capítulo 1 versículo 12 porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com a que santidade em alguns manuscritos traz simplicidade eu prefiro simplicidade porque com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente convosco nós não temos servido com a nossa sabedoria humana nós não temos servido com a nossa capacidade não temos servido com as nossas maneiras jeitos nós pelo contrário temos servido na graça divina é graça é graça no mundo e mais especialmente para convosco Senhor Jesus vamos lá segunda segunda Coríntios 11 e 12 11 e 12 não 11 e 22 11 e 22 mas eu não vou ler aqui não não vou ler isso aqui vai vou ficar delongando muito desse assunto irmãos hoje graças a Deus hoje o que trabalha é o espírito então Jeremias 31 né fala que Deus hoje ele grava a sua aliança nos nossos corações né então Jeremias 31 ó Senhor Jesus versículo 31 eis aí vem dias diz o Senhor em que firmarei a nova aliança o ministério irmãos nosso é o ministério da nova aliança Deus já havia profetizado em Jeremias que chegará dias que ele firmará a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais né no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis não são mais as leis exteriores né também no coração lhas inscreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo irmãos hoje nós temos a lei de Deus inscrita em nosso coração não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei essa é a nova aliança e o povo de Israel quando chegar naquele dia eles vão experimentar isso mas nós hoje já estamos experimentando a nova aliança e nós somos ministros da nova aliança capítulo 32 de Jeremias ainda versículo 39 dar-lhes um só coração e um só caminho irmãos um só ministério um só coração e um só caminho Deus não nos ofereceu várias alternativas Deus nos deu um só né para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos versículo 40 farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim ó Senhor Jesus bom eu tenho outros versículos para ler eu não vou ler por falta de tempo tá eu vou dizer para vocês aqui ó eu vou ler ó é uma nota vou ler uma nota é comprida mas vou ler uma nota de King James atualizada tá ele diz assim Paulo adverte a igreja sobre os judaizantes no King James atualizada tá judeus cristãos que queriam guardar a Torá e as leis rabínicas os quais se diziam discípulos de Pedro e revela que os cristãos em cujos corações habita o Espírito tem a lei escrita em suas próprias almas pelo Senhor o Deus vivo conforme a promessa da nova aliança entregue pelos profetas do Antigo Testamento é o Espírito Santo que cumprindo a promessa da nova aliança escreve a lei no interior da alma do crente concedendo-lhe amor pelos mandamentos do Senhor os quais ele eles antes ele antes odiava e lhe abençoa com a capacidade para viver uma vida cristã autêntica e testemunhar ao mundo o poder regenerador e transformador do Espírito um poder que antes né por mais inteligente o virtuoso que fosse não dispunha irmãos do homem por mais virtuoso que seja mais inteligente que seja irmão nós não temos esse poder graças a Deus irmãos hoje nós temos esse ministério voltando lá para 2 Coríntios capítulo 4 Senhor Jesus agora eu vou fortalecer vocês os comportores versículo 1 pelo que tendo este ministério que nos foi feita segundo tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos irmãos nós temos esse ministério é o nosso respaldo esse ministério é o nosso suporte esse ministério irmãos ele é poderoso porque esse é o ministério do espírito esse é o ministério que anuncia o evangelho como o poder de Deus para a salvação da mesma forma irmãos que eu falei para vocês que o evangelho é o poder de Deus né alguém já falou que é um leão que você tem que soltar da jaula a hora que você soltar da jaula você não precisa mais ser guarda-coça dele desde que o leão saia ele vai fazer seu trabalho porque ele é poderoso ele muda a vida das pessoas não é? os tessalonicenses deixaram os ídolos e serviam ao Deus vivo e verdadeiro quer dizer esse evangelho é poderoso mexe com a vida das pessoas quando você vocês comportores chegam para uma pessoa posso orar para você? irmãos milagrosamente esse poder já sai da boca quando você fala posso orar para você o leão foi solto e vocês fazem uma oração nem vocês acreditam muito quando levantam os olhos a pessoa está chorando a pessoa está em prantos a pessoa pergunta como é que você sabe do meu problema? só pode ser Deus que enviou você é ou não é? por isso irmãos o evangelho é o poder de Deus mas eu vou dizer para vocês esse ministério é um ministério que anuncia esse evangelho então esse ministério é um ministério poderoso esse ministério ninguém vai derrotá-lo tentaram desanimar Paulo com as pressões dos judaizantes e outras coisas mas Paulo falou assim tendo esse ministério não desfalecemos tendo esse ministério não desanimamos porque eu tenho costa quente aleluia eu tenho costa quente irmãos pessoas como eu eu me exponho muito eu estou batendo de frente com Satanás é ou não é? estou batendo de frente com a porta do Hades aquilo que nós estamos falando irmãos mexe com ele ele não está contente era para eu ter medo mas tendo esse ministério não tenha medo porque esse ministério é forte esse ministério tem poder ó Senhor Jesus o ministério vou ler uma nota de rodapé da versão restauração tá o ministério descrito em 2 Coríntios 2 12 até 3 18 a saber o ministério único não é minha palavra da versão restauração o ministério único e comum a todos os apóstolos de Cristo então você não pode dizer que cada apóstolo tem o seu ministério segue o seu rumo não todos os apóstolos fazem parte do único ministério embora sejam muitos tem apenas um ministério o ministério da nova aliança para a realização da economia neotestamentária de Deus estou lendo a nota todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo esse ministério único vou ler de novo todos os todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo esse ministério único ministrar Cristo às pessoas tendo em vista a edificação do seu corpo único único e o único ministério da nova aliança é sólida e poderosa para sustentar os seus ministros eu não sou forte satanás me ataca eu não tenho como me defender mas esse ministério é forte é sólida e poderosa para sustentar os seus ministros por isso Paulo não desanimava pois o ministério é para testemunhar o evangelho da graça de Deus atos 20 aquilo que eu li não considero a minha vida preciosa contanto que complete a minha carreira o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus quer dizer esse ministério é não só para pregar o evangelho mas é para testemunhar o evangelho e eu tenho que pregar aquilo que eu vivo vocês comportarem quando saem para pregar se vocês não vivem não tem força mas se vocês testemunham o evangelho que vocês pregam vocês tem um poder vocês tem um respaldo do ministério da nova aliança e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê romanos ó Senhor Jesus e esse ministério tem um poder de transformação de santificação até a glorificação e o evangelho da glória de Deus segundo a coríntios dá uma olhada rápida meu tempo já acabou segundo a coríntios 3 lê 4 4 diz assim 4 4 nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus então o evangelho nosso não só aquele evangelho inicial é o evangelho que salva as pessoas romanos 1 16 e o evangelho que transforma que santifica as pessoas e que transforma vidas de glória em glória está em 2 coríntios 3 18 18 dá uma olhada e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito irmãos é por isso irmãos não adianta você querer com a habilidade humana com a sabedoria humana querer substituir esse ministério infelizmente no final do primeiro século segundo século eles introduziam coisas humanas aí tirou todo o poder do Espírito e todo o poder do ministério nossa tem muita coisa que eu não vou conseguir falar eu vou terminar aqui vou terminar da seguinte forma Senhor Jesus eu acho que vocês entenderam tá eu vou completar isso aqui na outra mas já vou entrar mais pra frente não consegui puxa vida nem metade do que eu tinha preparado né mas acho que vocês pegaram o Espírito não pegaram? nós todos estamos envolvidos no ministério do Espírito esse ministério do Espírito irmãos não vem da nossa sabedoria humana não vem da inteligência não vem do jeitinho humano pra não deixar divisão ocorrer na igreja irmãos não vem das boas intenções nossas não adianta irmãos o que é do homem é do homem mas o que é do Espírito é do Espírito então irmãos vamos confiar no Espírito confiando em que? apreciando a palavra do Espírito quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas começa por aí a palavra e creia creia nessa palavra pratique essa palavra Deus vai confirmar essa palavra e Deus vai o que? vai salvar as pessoas pelo poder do Evangelho Deus vai transformar a vida das pessoas Deus vai santificar as pessoas e vai glorificar transformar de glória em glória é o Evangelho da glória irmãos esse ministério é glorioso demais portanto irmãos não vamos usar nosso jeitinho brasileiro é inteligente usar o seu jeitinho brasileiro irmãos não use o seu jeitinho brasileiro Inácio infelizmente eu não quero criticá-lo ele fez com boas intenções mas faltou revelação não é por esse caminho o nosso caminho irmãos é confiar no Espírito e amar a palavra profética que foi destrancada para nós e vemos claramente irmãos nós temos um só ministério e esse ministério para edificação do corpo de Cristo e não é feito esse ministério não é executado por um clero pelos clérigos esse ministério executado por todos os membros que estão sendo aperfeiçoados para a obra do ministério então Deus abençoe a todos Deus abençoe vocês que estão nos assistindo não é isso que o Senhor guarde vocês a saúde de vocês também lado emocional psicológico e também o lado espiritual que todos nós possamos lutar juntos como cião nós deixamos nossos interesses de lado e nós amamos o reino do Senhor e a vinda do Senhor Jesus é o nosso Senhor amém